Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar como você vai fazer para diminuir o tamanho de uma imagem, o tamanho de uma foto sem necessidade de baixar um programa se você utiliza o Windows, pois o programa que a gente vai utilizar já está no Windows. Então vamos dar um exemplo em que essa situação seria útil, ou se essa situação se aplicaria. Você tem uma determinada foto, aí você fez um cadastro em algum site, está tentando enviar essa foto, só que existe uma mensagem de erro dizendo que a imagem só pode ter tal tamanho, ou a imagem tem que estar em tal tamanho. Ok? Então eu vou mostrar como você vai deixar essa imagem de acordo para que seja utilizado onde você quer. Então hoje em dia a resolução das imagens, as fotos que tiram, por exemplo, com o celular é muito grande, ou seja, a imagem está em um tamanho muito grande. E às vezes essa imagem você não consegue utilizar onde você quer, às vezes tem algumas limitações. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso daqui. O programa que você vai utilizar, ele já está no Windows, é o programa Paint. Se, por exemplo, o meu está aparecendo aqui porque ele foi utilizado recentemente, mas o contrário, você clica aqui em todos os programas, você vai vir na pasta acessórios e vai estar aqui, ó, Paint. Ou você simplesmente digita aqui, ó, Paint. Então vai ser o primeiro da busca aqui em cima, Paint. Ok? O meu já está aberto, eu não vou abrir ele de novo. Ok? Abriu o programa. Agora vamos buscar a imagem. Vamos buscar uma imagem de exemplo aqui. Vamos pegar os pinguins. Então vamos supor, eu tenho essa imagem, mas eu tentei enviar ela lá para colocar num perfil, alguma coisa, e lá deu um erro dizendo, pô, essa imagem é grande demais para colocar lá. No máximo ela pode ter 500 pixels na sua maior dimensão. Ok? Então o que que você vai fazer? Abriu a imagem aqui no programa, você vai vir em redimensionar, vai abrir essa janelinha. Se você clicar em pixel, ele vai dar informação de quanto essa imagem tem. Essa imagem ela tem 1024, digamos assim, de largura por 768 pixels de altura. O que você pode fazer aqui é inserir exatamente o que seria ali o limite. Então se ela está dizendo, por exemplo, no máximo pode ter 500, você já vai inserir 500 aqui. Perceba que está modificando também aqui essa questão da largura. Porque aqui ele vai fazer uma diminuição proporcional. Ou seja, a imagem não vai ser distorcida. Por quê? Está sinalando aqui, ó, manter a taxa de proporção. Quando eu der um ok, ela vai diminuir de tamanho. Ela já vai diminuir de tamanho, ela vai ficar adequada para a necessidade. Porém, ela vai ficar proporcional. Olha isso daqui. Ela ficou menorzinha. De fato, agora aqui ela tem 500 por aqueles 375. Então foi uma diminuição proporcional. Agora, se você quiser diminuir sem utilizar essa proporção, entenda que isso vai distorcer a imagem. Voltei aqui para a imagem original. 1024 por 768. Eu desassinalo aqui, ó. Clico para tirar essa setinha que estava assinalada aqui. E aqui, quando eu mexer aqui, ó. Por exemplo, eu vou diminuir aqui para 500. E aqui eu posso colocar a qualquer medida. Vamos supor que eu quisesse colocar 200 aqui. Fico olhando o que acontece. Está vendo? Então, nesse caso aqui, ela ficou gordinha a imagem. Poderia, tipo, também aqui. Vamos fazer o contrário agora. Agora, agora aqui vai ter 200 e aqui vai ter 500. Ué. Na verdade, não era bem isso. Ele manteve proporcional aqui. Na verdade, quando você abre de novo, ele volta aqui. Se não quiser manter a proporção. Então, aqui vai ter 200 e embaixo vai ter 500. Agora sim. Agora, ó como que ficou. Então, é para desfazer qualquer alteração. Ctrl Z. Ok? Então, são essas questões. Quer redimensionar? Você insere exatamente aqui. Quando você faz esse redimensionamento aqui. Você está diminuindo o tamanho da imagem. E vamos dizer assim, entre aspas, diminuindo o peso dessa imagem. Eu vou já salvar uma aqui para vocês verem como seria o procedimento. Então, vamos lá. Vamos reduzir ou adequar para aquela questão. Só que dessa vez, vamos manter a proporção que eu não quero distorcer a imagem. Eu quero que ela fique menor. Feito isso, aí você vai vir aqui, ó. Vai clicar aqui. E vai colocar na opção salvar como. Se você simplesmente salvar, ele vai alterar a imagem original. Se você salvar como, ele vai criar uma cópia reduzida. Então, é isso que você tem que fazer. E o formato mais aceito aqui é o JPEG. E eu vou salvar aqui, ó. Pinguins. E vou colocar aqui, ó. Reduzida. Aí eu já mostro o que muda para vocês. Então, vamos vir aqui agora ao computador. Imagens. A amostra de imagens está aqui. Então, eu tenho aqui dentro a foto original, que tinha aquela proporção. Ela já está mostrando aqui, ó. Quando eu posiciono o mouse, 1024 por 768. E ela tem um tamanho, ou peso, entre aspas, assim, 759 KB. Vamos dizer ali, está aproximando de 1 MB. Agora, essa reduzida aqui, ó. Ela tem 500 por 375. E tem um peso, ou um tamanho, de apenas 82 KB. Então, até já serve para essa questão também. Você quer enviar uma imagem, não tem tanto necessidade de resolução. Então, se você vai utilizar dados móveis e coisas do tipo, você reduz o tamanho da imagem para que tenha um consumo menor de dados. Ok? Então, acho que vocês entenderam. São essas questões. Abre o programa aqui e clique em redimensionar. Se tiver assinalado aqui, ele faz uma diminuição proporcional. Vai diminuir de tamanho, mas não deforma a imagem. Se você quiser, de fato, modificar para um tamanho exato, da maneira que você quer, tipo 500 por 500, para a imagem ficar quadradinha e tal. Você desassinala essa caixinha aqui, ó. E coloca aqui. Então, agora que a gente teria uma imagem quadradinha. Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?